O Brasil tem, segundo o Denatran, 1,5 milhão de motoristas de carreta, 7 milhões de motoristas de ônibus e vã e 12 milhões de habilitações para caminhão. O aumento dos resultados positivos para uso de drogas por motoristas tem preocupado as autoridades. A cocaína aparece em primeiro lugar entre as substâncias psicoativas mais consumidas por motoristas. Depois vem os medicamentos analgésicos potentes, a maconha, seguido pelas anfetaminas, chamado rebite. O diretor do Depatran em Pato Branco, Robertinho Dolenga, disse que o quadro é grave. Dados estatísticos apontam que grande parte dos acidentes que ocorrem nas vias urbanas e também nas rodovias envolvem motoristas profissionais, ou seja, aqueles que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Então é importante que a normativa obrigue esses profissionais a se submeterem aos exames toxicológicos, a fim de se verificar eventualmente aquele que faz uso contínuo e coloca em risco a sociedade e as pessoas que circulam. O STJ confirmou que é obrigatório realizar o exame toxicológico para renovar a CNH, mantendo a exigência do Código de Trânsito Brasileiro desde 2021, quando entraram em vigor as alterações feitas no Código. Os números assustam e a única forma de evitar tragédias nas estradas provocadas por motoristas que usaram drogas, além da norma de lei, é a conscientização. A falta desse exame gera a multa gravíssima de R$ 1.500 e a suspensão do direito de dirigir por 90 dias. O teste precisa ser feito na obtenção e renovação da carteira, além de periódico, a cada dois anos e meio por motoristas profissionais.